E aí galera, tudo beleza? Como vocês sabem, no último dia 2 de agosto desse mês a Microsoft liberou de forma oficial a atualização de aniversário do Windows 10 para PCs Ontem, no dia 16, 14 dias depois que foi lançada a atualização para PC a Microsoft lançou a atualização para smartphones Então esse vídeo aqui é para mostrar todas as novidades que foram introduzidas no smartphone Na verdade eu já divulguei essas novidades aqui no canal Porque cada compilação que a Microsoft ia lançando eu divulgava um vídeo aqui mostrando cada novidade Só que agora nesse vídeo eu vou agrupar todas as novidades em um só vídeo Mas antes de mais nada quero deixar uma coisa clara aqui para vocês Porque o Windows Phone, que hoje já se chama Windows 10 Mobile, ou Windows Mobile, seja lá o que for Teve um grande avanço, porque as atualizações oficiais para o sistema operacional, para os smartphones Não dependerão das operadoras, como acontece nos Androids, né? Sabemos que os Androids levam meses esperando uma atualização chegar para o smartphone Isso não vai acontecer mais nos aparelhos com o Windows Phone, porque o Windows 10 funciona agora como um serviço Então todas as atualizações que a Microsoft libera são direcionadas logo de uma vez a todos os smartphones Todos os dispositivos que rodam o Windows 10 Então não depende de modelo, não depende de fabricante Toda atualização que liberar agora, que a Microsoft liberar Vai ser disponibilizada automaticamente para todos os smartphones aí que estão no mercado Como o Lumia 550, Lumia 650, Lumia 950 Ou até aparelhos que foram lançados há mais de dois anos atrás Com o Lumia 730, não vai ter que esperar as atualizações Porque a Microsoft agora está trabalhando dessa forma As atualizações são liberadas de uma vez para todos os dispositivos que são suportados Então é isso, agora vamos conferir as novidades Nesta atualização finalmente temos a Cortana em português Trazendo todas as funcionalidades que já conhecíamos no assistente virtual Que antes só estava disponível em inglês e espanhol, entre outros idiomas No entanto o recurso Ray Cortana só está disponível para os modelos top de linha Essa atualização também trouxe as notificações em nuvem As notificações entre dispositivos conectados com a mesma conta serão sincronizadas entre si Ou seja, isso vai permitir que as notificações dos seus smartphones apareçam em seu PC com o Windows 10 Seja ele um smartphone com o Android ou Windows Você também poderá configurar quais aplicativos do telefone poderão notificar no seu Windows 10 No seu PC A central de notificações não vai permitir ícones dos aplicativos em cada notificação mostrada Elas são agrupadas em um único grupo economizando espaço No entanto aqui são exibidas 3 notificações por cada aplicativo Você tem a opção para expandir essas outras notificações Tocando e pressionando em cada notificação na central de notificações Você poderá imediatamente silenciar notificações para aqueles aplicativos Ou acessar diretamente as configurações de notificações A central de notificações também recebeu alguns refinamentos no design E será mais flexível com o objetivo de mostrar mais informações como imagens Agora você pode configurar a prioridade das notificações de cada aplicativo Como prioridade muito alta ou normal A loja de aplicativos também recebeu diversas melhorias, diversos refinamentos Novo design na página inicial e também para as páginas de aplicativos e jogos A página individual de cada aplicativo agora exibe foto da capa E em alguns casos até mesmo vídeos demonstrativos Mas isso é algo que depende dos desenvolvedores Eles podem escolher a capa definida por aplicativo Ou definir se vai exibir vídeo demonstrativo ou não Adicionada nova seção com lista atualizada de aplicativos Tipo de aplicação, número da versão e data da última atualização Na seção minha biblioteca você poderá ocultar aplicativos que não são mais úteis para você E quando o aplicativo é atualizado na loja de aplicativos Automaticamente é exibida uma notificação que o aplicativo for atualizado Através da central de notificações O teclado do Windows 10 Mobile na atualização de aniversário também recebeu diversas melhorias Uma delas é a possibilidade do uso com uma mão apenas Que agora está disponível para qualquer dispositivo em qualquer tamanho de tela O teclado em si pode ser movido para qualquer área da tela E também foi adicionada a possibilidade de digitar por voz Você pode escrever qualquer texto usando apenas a sua voz O aplicativo nativo de câmera também recebeu muitas melhorias e novas funcionalidades Tais como o recurso para pausar gravações de vídeos Captura de fotos panorâmicas Não disponível para todos os modelos E também o modo HDR A seção de configurações também recebeu muitas melhorias Alterações e melhorias na interface de usuário Por exemplo, agora o espaço na tela será melhor aproveitado Agora você pode organizar com mais facilidade Adicionando ou removendo atalhos na central de ações Também recebeu melhorias no gerenciamento da bateria Podendo escolher quais aplicativos podem ser mantidos ativos em segundo plano A tela de bloqueio do Windows 10 Mobile agora conta com um atalho para o botão da câmera Para fácil ativação E ainda falando sobre a tela de bloqueio Se você estiver executando alguma música em algum aplicativo de Music Play Os controles também serão exibidos na tela bloqueada Como vocês podem ver Acessando o menu configurações Rede acesso sem fio Rede celular e SIM Agora temos a possibilidade de definir conexões 3G ou 4G permanentemente Esse recurso vai evitar que a conexão fique oscilando entre o 2G, 3G ou 4G No aplicativo de mensagens agora temos a possibilidade de deletar mensagens por gestos Só não tive nenhuma mensagem aqui para demonstrar Mas o aplicativo também perdeu a integração com o aplicativo Skype Por outro lado o sistema ganhou um novo aplicativo do Skype Que está completamente reformulado e mais intuitivo O aplicativo carteira ganhou uma nova versão Que traz agora a possibilidade de guardar informações de cartões de crédito Para realizar pagamentos por meio da conexão NFC Mas esse recurso só está disponível para as lúmias da série X50 Aparece que não estão disponíveis de forma oficial no Brasil Também temos agora a possibilidade de ativar o recurso de roteamento de áudio Para que o alto-falante seja ativado automaticamente Assim que você tira o telefone do ouvido enquanto está em uma ligação Bom, a atualização trouxe muitas novidades Mas também removeu alguns recursos que muitos usuários ainda utilizavam Um deles é o rádio FM No entanto, há a possibilidade de baixar aplicativos de terceiros Que vai lhe satisfazer na falta do aplicativo nativo Além disso, o espaço criança também foi removido Uma função que nos permitia definir recursos básicos no telefone Para que os pequeninos pudessem forçar no aparelho Sem termos que nos preocupar com algo Bom pessoal, então está aí e mostrei todas as novidades Eu acho que eu mostrei todas as novidades, né? Se eu esqueci algum detalhezinho, foi um detalhe mínimo, né? Mas você pode deixar nos comentários aí abaixo Porque aí já me lembra e lembra as pessoas que também vão ler esses comentários Se você gostou do vídeo, dá aquele like maroto Favorita E até a próxima!